A CPLP Porque vamos poder cumprir, se cumprirmos bem, o desejo das nossas populações, que é conhecer o outro. Como é que são os nossos irmãos do outro lado da fronteira, do outro lado do mar? E é o vosso programa, o nosso programa, CPLP Audiovisual, que nos oferece uma oportunidade maravilhosa de fazer essa troca de informação, de conhecimento, para que os nossos povos se sintam mais próximos, se conheçam melhor e possamos construir juntos esta comunidade com que todos sonhamos. O que nós temos até agora e que nos permitiu chegar a este ponto é muito importante. Foi um trabalho muito sério dos governos dos nossos Estados. Mas eu sinto, e nós todos, acredito que sentimos nas nossas populações, uma ânsia de mais. Querem-se conhecer, querem-se saber, querem-se ser parte. Não querem que a CPLP seja uma coisa de governos, só de governos, só de Estados. O CPLP, o programa audiovisual, vai-nos dar essa oportunidade maravilhosa, através de uma coisa que toda a gente gosta, de imagem, de filme, de vídeo, de documentários. É muito importante, mas conhecermos uns aos outros, mostrar o que somos uns aos outros, permitir que os nossos povos se aproximem, criar um ambiente mais favorável, porque a partir dos nossos 20 anos, porque vão ser lançados os primeiros. E assim para o início daerto, ver o espaço precisa. E aí E aí E aí E aí